Olá, que tal? Diretamente do estado de Goiás, estamos em Estrela do Norte e aqui, a Câmara Municipal. Estrela do Norte, 14 de 11 de 1958, Poder Legislativo. Bacana a fachada. É um município de menos de 4 mil pessoas e Estrela do Norte está entre Uruaçu e Porangatu. No IBGE, a micro região é Porangatu. Mas eu pernoitei em Uruaçu, que fica mais para baixo. Nós estamos aqui na longitude, 49 graus. E de Uruaçu para cá, você pega a BR-153, popularmente conhecida como Belém-Brasília, movimentadíssima, Belém-Brasília. Pensa na fila de caminhão que você vai encarar. E eu pernoitei em Uruaçu, aí pego a 153 e aí passo por Campo Norte, pelo município de Campo Norte, depois pelo município de Mara Rosa e depois Estrela do Norte, cá onde estamos. Eu quero parabenizar a turma do Legislativo daqui, porque já tem o endereço, o portal da Câmara. Na internet é .leg. Parabéns aí aos servidores da Câmara Municipal. Pelo que eu apurei, pelo que eu levantei, na folha de pagamento constam somente três servidores. que seria o cargo da Controladoria Interna, da Secretaria Legislativa. E o que eu achei mais interessante, essa eu nunca tinha visto, é a chefia da limpeza. Chefia de limpeza. Eu peço para que vocês comentem aí, o pessoal que é daqui, por que é que esse cargo é tão importante, eu não estou desmerecendo. Mas a chefia de limpeza, pelo que eu apurei, tem o salário superior ao da Controladoria Interna e superior ao da pessoa que ocupa o cargo na Secretaria Legislativa. Não sei, me pareceu meio estranho, mas há sempre uma explicação, né? Há sempre uma explicação, uma história a ser contada aí. E também, por contrato, eles, através de contrato, eles recebem o serviço de contabilidade, o jurídico e mídias sociais. Mas, é, mas ficou essa surpresa no meu coração. É isso aí. Uma, eu não poderia deixar de comentar aqui, que eu saí do, peguei estrada às 6h20 da manhã para vir para cá. E foi justamente no horário que os pássaros estão saindo dos ninhos à procura dos respectivos cafés da manhã, né? Vamos procurar alimento. Rapaz, precisa ver que beleza. A quantidade de araras sobrevoando a Belém-Brasília. Muita arara, num número menor, mas também vi aí pelo menos uns 10 papagaios. Fazendo aquele estardalhaço todo típico da papagaiada, né? Literalmente, da papagaiada. É isso aí, pessoal. Inscreva-se no nosso canal, se você não é inscrito, o momento é esse. Deixe o seu joinha. Muito me alegra quando alguém dá um like. Eu fico super feliz. E comente aí também, aí na sua câmara e no seu município, a chefia da limpeza é o cargo mais bem remunerado também, como aqui em Estrela do Norte. Meu fortíssimo abraço e amanhã um novo parlamento do Brasil, véi de guerra. Até mais!